agora então vou passar dois pré-requisitos para vocês aqui também, que é o seguinte o primeiro pré-requisito é que você tenha o WSL2, não precisa necessariamente trabalhar com WSL2 mas isso aqui é recomendado para quem está no Windows para quem está no Mac, no Linux, obviamente não precisa porque são os sistemas operacionais que você não tem problema com o ambiente e para quem está no Windows, eu super recomendo essa aula daqui, onde eu mostro como habilitar o WSL2 no Windows e também já de quebra trabalhar com Docker ponto importante aqui precisa trabalhar com WSL2? não precisa, você instalou o Node.js diretamente na sua máquina, toca o terror que já está valendo, você já está mais do que o suficiente para a gente trabalhar a partir disso uma vez que você optou por trabalhar com WSL2 que faz uma diferença gigantesca em questão de performance principalmente se você for trabalhar com Docker você pode não só pode, mas deve nesse caso aqui instalar o Node.js dentro do WSL2 tem esse próprio tutorial aqui da própria Microsoft original dela e aqui mostra todo o passo a passo não tem segredo nenhum basicamente você vai copiando cada comando aqui, não precisa nem ler o artigo você vai copiando aqui colando no teu terminal e já vai dar tudo certo não tem erro esse daqui o perfeito é esse tutorial e veja que é bem simples são poucos comandos e você já instala o Node aqui uma vez que você fez isso vai vir aqui no próprio terminal veja que meu terminal já abriu direto com o Ubuntu iniciando aqui o meu Ubuntu se você não abrir, você pode mudar as configurações de full para abrir com o Ubuntu pode criar uma nova aba aqui com o Ubuntu veja que eu já estou dentro do meu WSL estou no WD aqui estou dentro de Home Carlos eu dou um deixa eu aumentar o zoom aqui um Node-Version ou mostra exatamente a versão atual do meu Node lembrando que é uma versão LTS sempre é importante você trabalhar com o Node LTS e eu tenho o NPM aqui também então o NPM menos V aqui é a versão do meu NPM também isso é super importante se você quiser trabalhar com Yarn pode trabalhar também não importa o importante é que você tenha um ambiente apto para trabalhar com essas ferramentas que eu estou mostrando agora então é isso aí essa aqui é a lição de casa assista esse vídeo sobre WSL 2 e também instale o Node dentro do WSL 2 lembrando que esse aqui é um passo opcional especialmente para quem está no Windows para quem está no Windows vamos lá vamos nós prison e exactamente